Está no ar mais uma edição do programa Diocese na TV, uma produção da Pascôndio Diocesana, trazendo para você os acontecimentos da Igreja. Nesta edição falaremos sobre A Diocese na Europa sente falta de vocações sacerdotais. Santa Sé defende retorno à missa presencial ao final da pandemia. São Francisco é comemorado com muitas festividades. A campanha recolhe fraldas e recipientes para leite materno. Setembro foi o mês dedicado à comunidade surda. O Bispo de Campina Grande dedicou a matriz da Santíssima Trindade. A coordenação do diácono Cláudio. Comemorações da Semana Nacional da Pessoa Idosa. Falaremos sobre as festas dos padroeiros que estão acontecendo. A Europa, diferentemente do Brasil, passa por escassez de vocação sacerdotal. Esta semana, na Diocese de Ádria Rovigo, foi ordenado um padre após cinco anos sem nenhuma ordenação. Há anos que o seminário não recebe jovens no seminário e a perspectiva de uma nova ordenação só daqui a três anos. Atualmente, esta diocese está apenas com sete seminaristas e a maioria dos padres com mais de 70 anos. O cardeal Robert Sara, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos da Santa Sé, enviou uma carta aos presidentes das conferências episcopais, afirmando que a participação virtual não substitui a celebração pessoal da Eucaristia. E o prelado defende o regresso dos fiéis à missa, após as limitações da pandemia serem cessadas. Ele destaca que, embora os meios de comunicação prestem um reconhecido serviço aos doentes e aos que estão impossibilitados de ir à igreja, nenhuma transmissão é equiparável à participação pessoal ou pode substituí-la. E isso é verdade. Todos concordam que participar da Santa Missa através dos meios de comunicação não é equiparável à participação física na igreja. O Dia de São Francisco será comemorado neste dia 4 de outubro em muitas paróquias. O Santo de Assis é conhecido pela sua adesão e serviço aos mais pobres. Em Campina Grande, a Fraternidade dos Irmãos de Francisco vem realizando várias ações que beneficiam diretamente os que vivem em situação de rua. São voluntários que distribuem refeições, água mineral, agasalhos, material de higiene, primeiros socorros, encaminhamentos da saúde e qualquer pessoa pode colaborar. Ramon, dos voluntários e coordenador, vai nos dizer como se faz. Então, de janeiro a dezembro, pelo menos uma vez por semana, nós vamos até as ruas levar a palavra de Deus através de materiais que evangelizam, através das santas missas voltadas para essa população em situação de rua. sempre levando uma alimentação de qualidade, higienização, primeiros socorros, encaminhamento à área de saúde. Então é isso. Forte abraço, paz e bem. A paróquia de São Francisco, no bairro da Conceição, aqui em Campina Grande, está preparando o dia do seu padroeiro com missas todos os dias e presença de vários padres e frades e uma boa quantidade de fiéis que estão ali participando bastante destes momentos, apesar do distanciamento social. Frei Pedro, nos diga como vai ser o encerramento da festa amanhã. Às seis horas da manhã, a Santa Missa. Às oito horas, a bênção dos animais. E às nove horas, missa com batizado de adultos. E às onze horas, uma feijoada em drive-thru. E às dezenove e trinta, a Missa Solene, com a participação dos frades aqui do convento. A todos, uma boa festa de São Francisco, paz e bem. A campanha pela vida que falamos semana passada, em preparação ao dia do Nascituro, oito de outubro, foi aberta pelo Bispo Dom do Sênio. Continua recebendo doações em fraldas, potes de vidro com tampa plástica para o banco de leite. E os beneficiados serão os recém-nascidos da maternidade do Izeia e do Hospital da FAP. Todas as paróquias da Diocese de Campina Grande estão recebendo a sua doação. Vamos escutar agora o nosso Bispo falando sobre esta campanha. A Diocese de Campina Grande realiza a campanha pela vida de 8 de setembro a 8 de outubro. Estamos recebendo em todas as paróquias, fraldas para recém-nascidos e potes de vidro com tampa plástica para doação do leite materno. Convido a todos a acolher a vida que nasce. Que Deus abençoe você e muito obrigado. Neste último dia 26, foi comemorado o Dia Nacional do Surdo. O mês de setembro foi escolhido para homenagear a comunidade surda através da cor azul. O padre Fagner Wellington, que é dessa pastoral, nos dá hoje uma saudação à comunidade surda. O surdo tem o seu lugar na igreja também. Queremos deixar essa mensagem para todos os surdos e para aqueles que fazem parte também das pastorais aqui na nossa Diocese. Nós queremos parabenizá-los e pedir que Deus abençoe a cada um deles em suas lutas, junto com suas famílias, para que eles consigam cada vez mais espaço, para que eles consigam cada vez mais alcançar aquilo que eles tanto desejam, os seus objetivos e cada vez mais o seu lugar na sociedade, mas também na nossa igreja. A paróquia da Santíssima Trindade, no bairro do Catolé, em Campina Grande, recebeu, no dia 19 de setembro, o Bispo Dom do Sênio, para celebrar a dedicação da Igreja Matriz, que agora ficou sendo chamada de Paróquia da Santíssima Trindade e São Paulo da Cruz. O Bispo Dom do Sênio veio no último sábado, dia 19 de setembro, para dedicar esta igreja, que agora também tem São Paulo da Cruz como padroeiro. Sejam sempre bem-vindos à nossa paróquia da Santíssima Trindade e São Paulo da Cruz. Será ordenado diácono permanente, Cláudio José Soares Falcão. Dom do Sênio irá ordená-lo na matriz Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Prata, em Campina Grande, no dia 7 de outubro, às 19h, Memória Litúrgica de Nossa Senhora do Rosário. A Pastoral da Pessoa Idosa celebrou, de 27 de setembro a 1º de outubro, a Semana de Valorização da Pessoa Idosa. A programação aconteceu de forma virtual, com celebrações transmitidas, roda de conversa sobre o idoso na pandemia e uma campanha de divulgação do Estatuto da Pessoa Idosa. Aproveito para lembrar que o Lar da Sagrada Face em Lagoa Seca acolhe e cuida de muitos idosos e também o São Vicente de Paulo, aqui em Campina Grande. Você pode ser bem-feitor dessas obras sociais. Ajude! A paróquia de Santa Terezinha em Massaranduba celebrou, desde o dia 23 de setembro até o dia 1º de outubro, a festa de sua padroeira. A paróquia de São Miguel Arcanjo em Barra de São Miguel também está celebrando o seu padroeiro desde o dia 25 de setembro e vai até amanhã, 4 de outubro. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Campina Grande iniciará as festividades da sua padroeira no próximo dia 10 e vai até o dia 13 de outubro, ocasião em que se celebra a sexta aparição de Nossa Senhora de Fátima. A paróquia do Rosário também em Campina Grande está completando 80 anos de sua criação e as comemorações estão acontecendo na festa de sua padroeira desde o dia 28 de setembro e vai até 7 de outubro, com todos os dias tendo missas às 19h30. A Diocese na TV chega ao seu final. Próximo sábado estaremos juntos mais uma vez trazendo as notícias e as novidades da semana. Fiquem com Deus!